Foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quem marcou para amanhã a votação do veto presidencial à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O projeto foi aprovado em outubro e vetado pelo presidente Lula. A desoneração substitui a alíquota previdenciária para empresas de 17 setores da economia que geram mais de 9 milhões de empregos. Com a derrubada do veto e a manutenção da desoneração, as alíquotas de 20% sobre os salários continuariam sendo substituídas por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Ou seja, os patrões conseguem manter os empregados por um valor mais baixo. Isso garante postos de trabalho e o aumento do consumo de bens materiais, fazendo a economia girar. Isso aí já existe há muitos anos e faz com que esses setores que empregam muita gente, como é o caso, por exemplo, de confecções e concessões e outras tantas, entrem numa situação que não é possível a sobrevivência com essa quantidade de impostos que existe no regime de recolhimento normal. Por isso nós estamos trabalhando, pedindo aos parlamentares, esse veto tem que ser adequado. A lei tem que continuar aprovada por mais alguns anos ainda. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de janeiro de 2019 a agosto de 2023, as empresas dos setores desonerados tiveram um crescimento de empregos de 18,9%, enquanto os outros setores cresceram 13% no mesmo período. Esse item é essencial para que o setor produtivo possa fazer os investimentos necessários e manter os empregos para o ano de 2024. Muito importante que a nossa bancada federal fique atenta a isso, porque nesse início de dezembro e finalzinho de ano, o governo federal abriu aí todas as suas possibilidades de aumentar a arrecadação perante ao setor produtivo. E essa é mais uma ofensiva perante ao setor que está sofrendo muito, sofrendo depois da pandemia, sofrendo para fazer os seus investimentos, sofrer para manter os empregos. Então isso é muito importante que a gente mantenha essa nossa guarda sempre levantada e que não permita atos como esse que faça com que o setor produtivo perca a sua capacidade de investimento, a sua capacidade de produção. O movimento Desonera Brasil registrou que em 2022 a desoneração gerou uma arrecadação adicional de quase 30 bilhões de reais com o pagamento de INSS e FGTS, por exemplo. Se a desoneração realmente for vetada, isso poderá afetar o mercado de trabalho e a arrecadação do governo, já que o pagamento de impostos vai diminuir. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que apresentaria uma proposta após a aprovação da reforma tributária no ano que vem. Mas deputados e senadores dizem que não é possível esperar e que uma decisão precisa ser tomada ainda este ano. Nas redes sociais, o senador Wilder Moraes, do PL, disse Defendia a desoneração da Folha, pois menos impostos para empregadores impulsionam o emprego e reduzem custos. Todos ganham, especialmente pequenos municípios. Coerência é essencial. O veto à desoneração precisa ser derrubado no Congresso para um desenvolvimento mais justo. O plural do emprego industry. O teste ao parceiro.